Olá, filhos! Essa é a Rachel. E essa é a Raul. Como você está? Eu sou fria, fria. E você? Eu sou ótima! Na nossa aula de hoje, vamos estudar esse livro aqui. Vamos repetir o nome dele, então. The fox is on the box. De novo. The fox is on the box. The fox. O que quer dizer? A raposa está em cima da caixa. The fox is on the box. Mamãe, agora ela está dentro da cor. Agora, nessa página aqui, o Raul hoje teve vontade de revisar essa página. Aqui nós temos uma sequência. Uma sequência de cachorro, sapo e um pedaço de madeira. Cachorro, sapo e um pedaço de madeira. Como você diz isso em inglês? Dog. Frog. Log. Dog. Dog. Frog. Log. Dog. Muito bom! E você que está em casa, consegue também repetir? Vamos falar todos juntos? Dog. Frog. Log. Dog. Frog. Log. Dog. Logo. Ok. Hoje faremos então a página 20, page 20 e a atividade é Find the Letters. Repeat, please. Find. Find. The letters. The letters. É para vocês encontrarem as letras. Encontrarem as letras que formam o nome da palavra. Então, vamos aqui. Leia comigo. Look at. Você não está repetindo, Raul? Repeat, please. Look at. Look at. The pictures. The pictures. In each. In each row. Row. Olhe bem para as gravuras que estão aqui em cada fileira. Color. Color the boxes. Color the boxes. With. With. The correct. The correct. Letters. Letters. To make. To make. The word. A word. Então, temos que pintar em cada fileira as letras que vão formar a palavra que está aqui. What's this? A dog. It's a dog. Como é que se escreve dog? D-O-G. Dog. What's this? Cat. It's a cat. What's this? Cat. It's a hen. What's this? A fox. It's a fox. Para vocês terem facilidade para fazer a tarefa, é muito fácil. Por exemplo, aqui na página 16, page 16, já temos algumas palavras escritas. Por exemplo, aqui embaixo está escrito cat. E aqui embaixo está escrito dog. Raul, que letras que eu usei para fazer a palavra cat? Eu usei três letras. Quais letras que foram? Tá, muito bem. Então, aqui é a palavra cat. Que letras que eu usei para formar cat? C-A-T. 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 Então, agora aqui, ó. This is a cat. Encontre para mim as letras e forme a palavra. Pinte apenas as letras que formam a palavra, ok? Ok. E agora, para vocês poderem formar a palavra galinha, podem olhar aqui nessa página, que é a page 14. This is the hen, ok? Que letras que eu usei para formar a palavra hen, Raul? Veja bem. Quais letras que eu usei? H-E-N. H-E-N. E agora, então, vamos lá naquela página de novo. Aqui estamos nós, então. Quais são as letrinhas que eu preciso para formar a palavra hen? Quais são as letrinhas que eu preciso para formar a palavra hen? This. Ok? This. And this one. Yes? So, please, cross it here. Faz um xzinho do lado de cima, então. Depois a gente pinta. H-E-N. Isso. Faça um x por cima e depois a gente pinta para ficar só fácil de lembrar. Yes. H-E-N. Very good. Vamos procurar agora onde é que está a palavra fox. Ó. Fox. And. Que letrinhas que eu usei para formar a palavra fox? F-O-X. F-O-X. Ok, kids. Agora, se a gente vir aqui, então, e encontrar as letrinhas. This. 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 Ok. So, please, cross. Cross the letters. Oops. Not that one. Letter F is the first. Fox. T. Yes. Now, letter O. Yes. And letter X. Yes. Now, I have to color the letters. Ok, kids. Now, these are the letters all colored. E aqui estão todas as letras coloridas. Ok? Vamos treinar, então, as palavras? What's this? It's a dog. What's this? It's a cat. What's this? It's a fox. What's this? A fox. Yes. It's a fox. Agora, Raul, quero que você aponte para todas as gravuras e me diga o nome de todas elas. Fox. Hen. Cat. Dog. Ok. Very good. See you next class. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até lá. Espero que todos estejam bem, com saúde e possamos nos reencontrar em breve. Estamos com muitas saudades de vocês. E aí